E lembrando, quem quiser vir aqui no parque, só clicar no primeiro link da descrição pra comprar seu ingresso, tem desconto pelo meu link, certo rapaziada? Pode vir, vocês vão adorar o parque, o parque é gigante, tem um monte de atração vocês vão acompanhar nos outros vídeos aí, vocês vão ver vocês vão amar o parque, pode vir, que eu indico Entra de momento né, preta? Colamos aqui no Maverick pra quem saiba aí, ó nós colamos no Magic City, certo? Eu vou ir uma vez com o Né, uma vez com o Luel, uma vez com o Pet Eu vou ir uma vez com o Kado Aí você na frente, tá? Só pegar a boia e subir a escada Eita, é o gordão aqui, ó Esse aqui tem que ir na frente Não, ele tá mais pesado que eu, olha aí Não, você tá mais pesado Eu vou na frente? Rapaziada, tá se iniciando mais um vídeo aqui no canal, certo? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje A gente colou aqui no Magic City E mano, esse brinquedo aqui, rapaziada, olha a altura dele Ele desce nessas boias aqui, olha o moleque na câmera Eita, bexiga Eu quero que não baixe nem a bolha Rapaziada, agora vai ter que subir um milhão de escadas até chegar lá, ó Você tá com medo? Eu tô lá Eu tô com medo não Não tô não Só um pouco Olha o Léo já tá lá Ah, rapaziada, é muito alto Tá preparado, preta? Eu tô com medo Tá com medo, cara Esse estombogeu podia descer lá direto da praia lá Mas eu vou sair lá Tá tremendo? Tá tremendo Rapaziada, o que vocês acham que o Petsch tá com medo? Tá em choque, né, Léo? Vai tá ganhado, vai sair tudo milhão de merda Vai sair tudo cagado Tá com quanto de medo? Aí, Petsch Cinquenta e cinco mil Rapaziada, olha as meninas que eu falei Ô, Petsch, eu tô com medo Eu tô com medo, xixi Igual a Lívia fala Eu tô com medo, xixi Tô com medo Rapaziada, olha essas meninas que eu falei Que liga, como bagulho é Toma, toma, ó, ó, tá saindo com sangue Ai, as meninas desceram Olha Chegando a hora Tá foda Para não, tá chegando a hora Cê é dele? Ah, ele foi Porra Não, dele é Ah, chegou o momento Marcha, pai Pode ir É, eu faço essa Não, pode ir Lá desceu Chego Eu pego, já Chego Eu pego, meu Ai, que�, meu Ai, que� Ai, queiu E aí, pergunta para ele se ele vai de novo. Vai de novo, gatinho. Não. Ô, Leo. Ô, Leo, olha lá. Que piado, você é louco, faz queimir o pé. Aí, Leo, vou mais uma. Não vou não, gatinho. Vai não? Ficou com medo? Não vou não, não, gatinho. Você ficou com medo? Eu também estava tremendo. Eu estava com a perna tremendo. Ela está descendo a cusão. O bagulho chega aqui e dá uma saída no coração. Mano, eu fiquei em choque. Eu fiquei com uma cara de medo. Para, pô. Eu vou levar, tio. Leva, leva. O Luan que vai levar agora. Vamos, 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 vamos. Por quê? Ô, o pé desarregou, Mari. Vamos comigo agora. Não, minha. É nosso lado. Não, minha. Senão não vai ter pressão pra ir. Então vamos, então, vai. Baixa na baixinha. Ô, mas o bagulho é boqueta, né? É, Pia, na hora que desce já era. Já dá mó frio na barriga. Já dá mó frio no negócio. Essa foi a reação do Pets aí, Alô, um brinquedo. Eu fiquei em choque também. Parça, minha perna tava se tremendo, ó. Nossa, minha temer. Chegou a vez de ir com o Luanzeira. Vai na rua. Eu que vou na frente, né? Você vai na frente, ó. Eita, fleura. De novo eu na frente. Não, parça. Não, não. Bota segura. Eita, Luanzeira. Abraão. Puta, essa hora que é foto. Ai, puta. Eu tô dando o pé lá em cima, minha. Ah, meu, velho. Quase, né? Eu tô dando o pé lá em cima. Ai, eu tô dando o pé. Luan, eu tô preso. Deixa eu te puxar. Luan, eu tô preso. Luan ficou preso dentro da bola. Ai, a bunda raspou no chão. Eu tô esquentando. Consegue? Vai. Luan ficou preso dentro da bola. Ah, cadê? Muito chato. Cadê o Léo, Léo? Não é não. Não é não. Vai, pode invadir o pé, viado. Não, peço o papo. Viado. Meu Deus. Caraca, esse bagulho que desce muito mais rápido, viado. Ai, pra boca, perto. Ô, viado. Você deixou o bagulho que desce muito mais rápido. Você tá babado, viado. Você tá babado. Vamos comigo agora. Vamos. Se eu deixou o bagulho que desce muito mais rápido. Viado, isso aqui. Olha lá, olha lá. Luan, vai, pode invadir o pé. Viado, chegou ali na hora de descer o bagulho, a minha boia do pé te pulou, viado. A minha do pé também. Nossa, logo pulou. Ô, Léo, o que é que ele faz, Léo? Ele manda colocar o peito mais aqui na ponta, que ele acumula água. Aliás, ele acumula muita água, a água te empurra. Viado, deixa aqui. Você tá com medo? Não vou mais. Ô, Léo, agora é nós dois. Vamos aí. Na hora da descida, viado, dá muito gelo, viado. Será que pode? Eu e o pé, sim? Não, não vou não. Não vou com você, não. Só vê quem vai na frente, ó. Tá com medo? Agora sim vai ser muito horrível. A Ana vai derrubar a placa, não vai precisar. Vamos lá. Agora é eu ali cá, certo? Você sabe. O Petro desistiu, falou que vai parar de ir. Agora é o Luan e a Mari. Você é louco. Ai, chegamos mais uma vez aqui. Isso é triste. Gente, o parceiro falou que tem um jeito de ir mais rápido, né, pai? Tem que acumular água aqui na frente. Negócio de impulso, melhor não. Quanto menos água descer aqui do campo, tem mais impulso que a água vai te dar. Vai, Léo, já sentei. Nossa, minha. Tu parou de descer água. Olha lá. Eita, pera. Vai, você puxa. Olha o puxar, mano. Vai lá. Vai chegar lá em cima. Eita, bicho. Agora não vai sair do bag. O bag está muito rápido. Valeu, está muito rápido. Valeu. Valeu. O bag foi lá no final, viado. Nossa. Foi horrível. Esse foi muito horrível. Você viu, parça? Nós foi lá no final, meus parceiros. O que você acha disso? Olha a Mari, olha a Mari. Aí, agora a Mari. Eita, bicho. A Mari está com fome já, rapaziada. Esse nós acabou de tomar café. Trope, é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente foi lá no Maverick. Eita, como gosta de flor. Mágico City, Poço dos Desejos. Faz, faz um desejo. Como é que faz o desejo? Tem que jogar o quê? Barro? Sim. Então, faz um desejo. Tem que falar ou não? Fala. O desejo? É. Não pode falar, senão não realiza. Então pensa e joga. Ih, caiu. Vai, vamos embora. Faz um desejo. Essa folha é morta. Ih, meu caiu fora, não vai te ajudar. Rapaziada, é bonitinho, eu acho da hora. É isso, meus parceiros. Espero que vocês tenham gostado. Quem caiu de paraquedas aqui no canal não me conhece. Não conhece nós, né não, Prito? É, esquece. Já se inscreve porque nós é mil graus, certo? E marca certa, rapaziada. Tamo junto até o próximo vídeo. Menina Arana tá na casa. Mas o vídeozão que vocês aí é nóis. Vambora. Mágico City, hein? Todo mundo encosta. Tchau. Obrigado.